Em campo disposto a conquistar mais uma vitória no campeonato paulista. A derrota para o Santos já faz parte do passado. De longe, Nunes tenta abrir o placar. A resposta do São Bernardo não demora. E aí entra em ação o goleiro Rafael. E por falar em goleiro, agora é a vez de Wilson Júnior fazer ótima defesa. Eles palmam o chute de Zé Antônio. O primeiro tempo é marcado por muitas faltas e muita chuva também. A torcida do Botafogo nem liga e apoia o time o tempo todo. A galera do São Bernardo encarou 5 horas de viagem. Olha ela aí, mas veio presidiar o time. Ainda no primeiro tempo, Badir, bate falta com perigo. Quase o primeiro do São Bernardo. Os visitantes começam melhor o segundo tempo. Regis bate forte e Rafael goleirão, hein? Defende de novo. Depois, Ricardinho chuta na trave. Pressão. Mas tudo isso não adiantou nada. Porque quem abriu o placar foi o Botafogo. Cris desvia de cabeça. 1 a 0. A sensação é maravilhosa, né? Fazer um gol dentro de casa, diante da sua torcida. E graças a Deus dei minha contribuição ali, consegui ajudar o grupo. Para abrir um pouco mais o jogo, para a gente ter mais uma opção de contra-ataque. O segundo gol é de Nunes, o árbitro da liga-vontagem e o atacante marca. O São Bernardo perde a cabeça. O jogador expulsa. Olha aí, Daniel Marques faz falta feia e vai embora mais cedo. O Botafogo, em uma grande noite, ainda tem outras chances. E depois, tranquilamente, só administra. Botafogo 2, São Bernardo 0. A vitória sobre o São Bernardo foi a segunda do Botafogo no Campeonato Paulista. A equipe de Ribeirão Preto está com 100% de aproveitamento no estádio Santa Cruz. E o futebol que o time vem apresentando, principalmente jogando em casa, tem agradado ao técnico Marcelo Veiga. Eu acho que esse resultado foi super importante. É um concorrente direto. Abrimos cinco pontos da equipe de São Bernardo. Então, isso é uma coisa que dá uma credibilidade para esses jogadores saberem das dificuldades que eles vão encontrar. Legal. O Alex já está aqui, beleza?